Amanhã, terceiro dia, viemos matar soldados da Tailândia. Querem ver? Como é que é Filipe? Volta para a Tailândia? Música Como é que é malta? Eu não sei se vou de barco ou se mudo e vou de carro. Como dizem? Hã? Música Alguém pode dizer a esta malta para deixar de tirar fotografia? Com o meu carro. É que isto já tem e pode arranhar a pintura. Música Hã? Da Rosé, tudo a grande. Tudo a grande. Música Ferraris, ventos... Eu quero é um Audi TT cor-de-rosa. Se é que era. Música 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 5 da tarde, muito calor e os espanhóis são os idiotas! chupetas quando o bebé deixa de mamar na chupeta árvore a vantagem de uma pessoa ser turista é que pode basicamente fazer um bocadinho de tudo e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.